Música Todos nós queremos viver até os 70, 80, de preferência até os 90 anos. E algumas questões são fundamentais. Uma delas é a questão alimentar. Como nós nos alimentamos é fundamental. E a outra questão, que já está mais do que provada como fundamental, é o movimento. O nosso corpo foi desenvolvido para se movimentar, para caminhar, para correr, para fugir, para atacar. Então a atividade física é fundamental e nós estamos num momento em que as pessoas estão extremamente sedentárias. Para falar sobre a atividade física, nós vamos conversar com o educador físico, o professor João Batista Nunes. Professor, atividade física. Pois é, meu caro doutor Irineu, obrigado, grato pelo convite. Hoje nós estamos vivendo um momento, até certo ponto, surpreendente, quando se fala em questão de movimento. Porque as gerações que hoje estão nos cercando, as novas gerações, elas já estão vindo com o pacote do sedentarismo. E normalmente toda a questão da inatividade física era muito associada à questão, principalmente, nas gerações antigas, do meio da vida para frente. Então, mas hoje não. Eu acho que hoje já temos um sinal amarelo dizendo que, e confirmando que boa parte dessa juventude e ainda das crianças, sim, já estão ficando muito mais tempo paradas do que se movimentando. Porque a gente brincava na rua, correndo, pulando, e hoje elas estão sentadas no computador. Exatamente. Nós fomos sacados, na verdade, por uma série de fatores do mundo moderno e sacados da rua, vamos dizer assim, da vida externa de casa, para dentro de casa. E a vida dentro de casa, como hoje ela está extremamente confortável, ela está extremamente, vamos dizer assim, ela está sendo feita para que a gente se movimente menos num primeiro momento. Sim, vai ficando cada vez mais difícil das pessoas criarem hábitos de se movimentar regularmente. Entendi. Então, nós temos dois problemas. Então, nós temos o problema das crianças e o problema das pessoas de mais idade. Nós temos, na verdade, é que chamar a atenção de todas as pessoas para que elas entendam que o corpo, ele é uma estrutura, que como tu disseste muito bem no início do programa, que foi feita para se movimentar. Nós não queremos fazer com que as pessoas se movimentem todos os dias dentro de uma academia, ou saiam para correr, ou enfim, não é isso que nós estamos dizendo. Nós queremos chamar a atenção para que as pessoas quebrem um pouco esse estado de equilíbrio da inércia, esse estado de equilíbrio de ficar parado durante muito tempo sentado, por exemplo. Então, existe uma força muito grande nesse sentido do próprio corpo, de toda a parte neurológica, que ela colabora nesse sentido para que a pessoa entenda que ficar parado num primeiro momento possa ser muito bom. O tempo passa muito rápido, as fases da vida trocam velozmente e os problemas começam a aparecer. Então, acho que essa é a questão que tem que ser, que é relevante, que tem que ser chamada a atenção. É porque a gente vê assim, as pessoas, nós temos dois grupos, né? Nós temos aqueles grupos que as pessoas que, é, vamos correr 18 maratonas por dia, vamos levantar 70 quilos por hora, assim como se fosse um prazer ou sofrimento. E o sofrimento, as pessoas não gostam de sofrer, as pessoas não gostam de ficar carregando peso, nem morrer correndo, né? E aí, parece que elas reagem, inverte, né? Então, eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentado na frente da televisão, olhando a corrida, né? Então, fica, está uma coisa muito extremada. Como é que a gente, como é que soluciona essa questão, né? É fácil. A história do exercício físico hoje, essa que tu bem disseste, do extremo, do máximo, do esforço, do sacrifício, do no pain, no gain, dessas coisas, isso aí nós herdamos muito da escola militar. Ah, entendi. Então, isso vem lá de trás. Então, desde o tempo dos treinamentos com os militares para a guerra, onde uma situação que é uma situação extrema, que é guerra, que é sobrevivência, que é morte, então, sim, muito se associou a essa questão da superação física, de ultrapassar os seus próprios limites dentro de uma proposta de sobrevivência. Matar ou morrer. Matar ou morrer. Mas, matar ou morrer não faz parte no primeiro momento da vida moderna. Para mim, que quero ver até os 80, 90, como é que você soluciona isso? Exatamente. Então, a pessoa tem que entender que existe até uma certa fase na vida de todos nós, em que, mecanicamente, hormonalmente, estamos 100% aptos a suportar esforços maiores. Isso não tem problema. Isso pode acontecer, principalmente, e deve acontecer, na fase da adolescência. E início da fase adulta. Ali, nós temos um cenário metabólico, fisiológico, biomecânico, perfeito para que o corpo, ele possa ser estimulado, vamos dizer assim, com uma intensidade realmente significativa. Eu era ótimo quando os 80, 20 anos. Todos nós, as pessoas que praticaram exercício físico nessa fase da vida, provavelmente vão ter suas melhores referências de performance e desenvolvimento associadas a essa faixa etária. Claro. Agora, nós temos um processo que é irreversível, que é o processo cronológico. Sim, o tempo. Então, o tempo. O tempo, ele serve para todos nós. O processo biológico, que é o quê? Como nós levamos o nosso organismo, o nosso corpo, junto com esse aspecto cronológico, esse, ele pode ser retardado um pouco. Então, nós temos, eu acho que o grande segredo está em fazer com que as pessoas percebam que ao decorrer das faixas etárias, das faixas etárias vividas, ela tem que encaixar um tipo de estímulo físico e exercício físico que combine com essa biologia dela e a cronologia dela. Então, não adianta tu querer aos 50 anos de idade, aos 60 anos de idade... Fazer atividade de 18, não tem como. Fazer atividade de 18. Então, nós temos, assim, uma espécie de um... Desenvolver um relacionamento muito franco, muito sincero com as suas limitações, né? Com as suas potencialidades também, porque é óbvio, a questão da atividade física, ela funciona como uma cadeirneta de poupança. Ossos, cartilagens, tendões, ligamentos, eles não têm uma capacidade de se regenerar. É lento, realmente é bem lento. É muito devagar isso. E, na verdade, eles estão ali muito mais para serem poupados e bem tratados do que escravizados e utilizados ao máximo. Então, aquela pessoa que sabe conduzir isso ao longo de um tempo, é óbvio que ela vai chegar do meio da vida para frente infinitamente melhor do que aquela que usou demais. Então, essa cadeirneta de poupança é fundamental que a pessoa entenda isso. Ou seja, você está me dizendo que o uso excessivo, o esforço excessivo acaba sendo prejudicial. Exatamente. As duas coisas eu estou te dizendo. Que o uso excessivo e o esforço excessivo. Entendi. Se tu usares muito excessivamente, é muito pior. Entendi. É muito pior. E também parado também não é bom. Bom, esse é o 100%. Todas as coisas que nós sabemos e já estão comprovadas, elas estão em cima do não fazer. Ah, entendi. Agora, do que fazer, como fazer e quanto fazer, ainda podemos questionar e discutir. Agora, uma não se discute mais, que é ficar parado. Claro. Ficar parado não tem condições de se fazer. É, ficar parado... Vai perder a capacidade muscular e articular, ficar parado. Sim. E, principalmente, cardiovascular também. Porque, vamos dizer assim, a atividade física tem relação com a questão cardiovascular, né? Sim, é isso. Eu acho que é importante a gente reforçar a ideia do movimento. Porque nem todas as pessoas são obrigadas a adorar e a amar a fazer uma atividade física. Claro. Como tu disseste antes, por si só, exercitar-se significa quebrar um estado de equilíbrio. Do organismo. Sim. Então, a pessoa, às vezes, ela pode se sentir extremamente bem quatro horas na frente de uma televisão. Claro. Quando ela levantar, ela vai sentir um preço, vamos dizer assim, meio carinho. Dói a articulação, ai, senti um pouco e tal. Mas ela esqueceu que ela ficou as quatro horas sentadas. Claro. Mas quatro horas sentadas ela fica. E, então, quatro horas sentadas por dia, por exemplo, é um inimigo mortal para quem precisa se movimentar 30 minutos, por exemplo, de forma ininterrupta. Então, se tu não queres fazer isso fora de casa, tu pode até fazer dentro, por exemplo, né? Então, tu tem que procurar quebrar esse estado da inércia. Esse é um problema que nós vemos, que é, de novo, as coisas extremas. As pessoas têm ideia. Não, se eu vou fazer atividade, eu tenho que ir para a academia. E, às vezes, é complicado. Entra o inverno, aí está chovendo, a academia é longe, a pessoa é um aposentado que não ganha bem. Então, nós temos várias desculpas, né? Sim. Muitas, obviamente, reais, consistentes, mas cria uma situação de argumentação para a pessoa de não vai dar para fazer, não faço. Aquela desculpa serve para ela ficar quatro horas parada. Como é que a gente resolve essa situação? E esse é um grande problema, acho que é o maior problema. Eu acho que todos nós, hoje, nós compramos um pacote, vamos dizer assim, de um estilo de vida. Esse estilo de vida, ele é um estilo que ele é plantado todos os dias. A experiência nos mostra que as pessoas, quando chegam perto ali dos 50 anos de idade, elas vivem o presente muito mais agarradas no passado. E se o passado dela não foi um passado produtivo, se o passado dela não foi um passado proativo, se não foi um passado realmente onde ela teve a oportunidade de se cuidar um pouco mais, de se dedicar um pouco mais para ela, nesse sentido, consequentemente, o cenário dali para frente, ele é um cenário mais difícil. Então, eu acho que sim. Eu acho que a primeira coisa seria desmistificar um pouco dessa questão dos extremos. Do que só funciona, tem que ser dentro da academia, o que só funciona, tem que suar, o que só funciona é que tem que sentir dor. Tem que se desmistificar isso. Quando a gente está preocupado numa questão de desenvolvimento de saúde, nós, então, voltamos àquela premissa do tipo, não posso é ficar parado. Esse é o critério número um, não ficar parado. Aí existem N maneiras, porque a pessoa não precisa estar envolvida dentro de uma atividade. O dia dela pode ser mais ativo do que ir parado, por exemplo. Agora, é claro, existem profissionais, por exemplo, pessoas que, por si só, a sua profissão é extremamente, vamos dizer assim, lesiva. A pessoa trabalha muito tempo sentada. A pessoa, então, ela fica ali oito, dez horas por dia numa cadeira. Não vou nem discutir se ela está sentada certa ou não. Provavelmente está sentada errada. Muito provavelmente. Então, ela tem que entender que um corpo que fica quatro, cinco, seis, sete, oito horas parado, ele combina com uma atividade física que gere movimento. Então, a pessoa que trabalha muito tempo sentada, sim, ela tem que fazer uma atividade física em pé. Ela não pode continuar sentada fazendo exercício. Claro, não vai fazer andar de bicicleta. Aí, sim, exatamente. Então, eu preciso realmente fazer alguma coisa contrária àquela na qual o meu dia, por si só, me obriga a fazer. Aí, nós temos um impasse, que é o impasse da questão do conforto e da comodidade. Ou seja, o corpo, ele trabalhou, ele se acimentou na cadeira durante horas, por dia, durante anos. E ela foi deixando, eu vou começar, hoje está frio. Também as pessoas criam muito essas desculpas nesse sentido. E olha, o tempo vai passando, vai passando. E aí, todos os fatores que estão ligados ao sedentarismo, por exemplo, a inatividade, eles começam, sim, a ganhar representatividade, se tornam muito relevantes no aspecto da saúde da pessoa. Nós vamos conversar como solucionar isso, quais são as soluções, depois do nosso pequeno intervalo comercial. Já voltamos com o Viva Bem. Voltamos com o Viva Bem. Vamos ver, primeiro, a nossa dica de alimentação de hoje. Hoje, a dica de receita do Viva Bem é um suco para ser tomado após atividade física. Ele ajuda na recuperação muscular. Doutor José Erineu já está aqui com tudo preparado. É uma receita simples, porque é o momento que a gente já está cansado, né, doutor? É, é uma receita simples e é importante que nós tenhamos uma recuperação, porque o estresse que é causado nos tecidos orgânicos precisa ser recuperado. Porque essa recuperação é o que vai fazer você ganhar massa muscular, ganhar mitocôndria para gerar energia. Então, nós vamos fazer um suco bem bacana para você recuperar a sua energia. A primeira coisa que nós vamos fazer é usar meia xícara de beterraba crua. É fácil de cortar, a beterraba é macia. A beterraba tem potássio, que é importante para a atividade muscular, vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B, e ela tem a betalaína, que é um antioxidante anticancerínico. Então, você vê que a oxidação, que é o desgaste que é causado pelo material todo, é importante, vamos colocar aqui. A segunda coisa que nós vamos usar vai ser melancia, também meia xícara. As doses são parecidas. A melancia tem licopeno, ela é excelente, ela é um antioxidante anticancerínico, o licopeno. E também tem vitamina B6 e A, e é um ótimo diurético. Então, vamos de novo também colocar a nossa xícara de melancia. A terceiro elemento é a laranja. A laranja é um copo de suco de laranja. O suco de laranja, ele tem vitamina C e tem potássio, e é excelente para a recuperação dos eletrólitos perdidos na atividade física. E a última coisa que nós vamos colocar vai ser o gengibre, que é um potente antioxidante e ele é um energético. No inverno, nós temos que tomar bastante gengibre, porque ele aquece o corpo, ele gera calor, aumenta a geração de energia. Colocamos aqui, você vê que é um suco bem simples. Vamos fazendo um pouquinho de barulho, que é importante quando faz o suco. Rapidinho já está feito. Vamos colocar aqui no nosso copo. É um suco muito delicioso e muito gostoso. Tem fibras também, todos esses elementos têm fibras. E isso vai fazer você recuperar toda a sua energia, todo o desgaste que foi feito no exercício. É um excelente suco. E como eu sempre digo, não esqueça, cuidar da saúde é um prazer. Voltando então à nossa conversa com o educador físico, o professor João Batista Nunes. Professor, qual é a solução? Quais são as coisas que as pessoas podem fazer? O nosso, eu, as nossas pessoas que estão aqui nos ouvindo, nós que somos com dificuldade de querer correr maratona, de querer ficar um Schwarzenegger, qual é a solução para nós, cidadãos comuns, que queremos chegar saudáveis aos 90? Bom, então nós vamos voltar um pouquinho ali, que a primeira coisa é desmistificar um pouco dos extremos que nós falamos, dessa coisa do submáximo, do intenso e do forte. Essa é a primeira coisa que tem que ser desmistificada. Uma coisa importante, eu acho, é a pessoa tentar entender um pouco do gerenciamento do tempo dela, do dia dela, da agenda dela. Esse é o problema. Por quê? Porque as pessoas, elas sempre vão encontrar tempo para fazer aquilo no qual elas estão mais envolvidas. A pessoa trabalha muito, ela vai sempre vai achar espaço para trabalhar ainda um pouco mais. É óbvio que nós precisamos, em torno, no mínimo de 30 minutos, para que a gente possa fazer uma atividade ou de forma contínua, ou de forma intervalada, ou de forma que produza qualquer tipo de quebra nesse estado de equilíbrio. 30 minutos seria o tempo mínimo. Então, a pessoa tem que encontrar, dentro das 24 horas, 30 minutos do seu dia para poder fazer isso. Às vezes, as atividades do cotidiano, como, por exemplo, opções de movimentar-se para as coisas do cotidiano, às vezes ajuda. Então, nós temos um grupo de coisas que podem ser feitas, por exemplo, mais básicas, que são os tradicionais de se locomover até o carro de uma maneira um pouco maior, estacionar o carro mais longe. Às vezes, subir alguns degraus de escada. Às vezes, as pessoas podem procurar não ficar mais tanto tempo sentadas nesse sentido. Lembre-se, o importante é quebrar aquele estado da inércia. Então, isso são coisas que você pode fazer do seu dia a dia, por exemplo. Mas nós precisamos daqueles 30 minutos contínuos. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar e pensar onde é que eu moro, principalmente aonde eu moro, ou aonde eu trabalho, mas principalmente aonde eu moro, para que eu possa ter a oportunidade de sair e me movimentar. Aonde? Aí a pessoa começa. Olha, eu moro em um lugar extremamente ruim, com aclíveis e declíveis. Realmente, ela dificulta. Mas nós estamos falando, nós não estamos dizendo 30 minutos todos os dias. Para essas pessoas, 30 minutos, no início, duas vezes por semana, já é uma boa porta de entrada também. Só que a pessoa tem que pegar os 30 minutos da atividade fora que ela vai fazer. Ela vai ter que somar com aquelas outras de dentro de casa. Que lembre-se, cada vez que você fica menos tempo parado ou dentro de casa, ou fora do trabalho, vamos dizer assim, melhor. Que tipo de coisa ela pode fazer dentro de casa, por exemplo? Dentro de casa, só em não ficar tanto tempo, parada, sentada, já é uma grande coisa. O problema é que nós ficamos, hoje nós somos reféns dessa questão, dessa comunicação invertida, que é redes sociais, do computador, nesse sentido. Porque as pessoas, elas perdem muito tempo com isso. Não elas estão no computador, elas estão na televisão. Sempre é uma tela. Então, aí tu imagina isso. Tu vê que, às vezes, o tempo, ele existe. Entende? Mas é que a questão do início é fundamental. Então, às vezes, também a gente encontra bons casos, casos de sucesso com pessoas que procuram se exercitar com amigos, nesse sentido, convidar alguém para poder fazer junto, marido, mulher. Isso é uma coisa que funciona. Mas que tipo de atividade o marido ou mulher pode fazer? Bom, aí nós vamos recair naquele princípio que, se a pessoa estiver apta, ela pode fazer qualquer tipo de atividade, desde que ela esteja apta. Claro. Né? Agora... O casal chegar em casa e sair para dar uma caminhadinha em volta da quadra, já é uma boa atividade. Olha, se a pessoa não tiver problemas articulares... Claro. É esse que é o negócio. Porque tu pegar uma pessoa que, por exemplo, tu é uma pessoa sedentária, com muito sobrepeso, né? Ou, sei lá, ela está, vamos dizer assim, com uma dificuldade enorme de iniciar qualquer tipo de trabalho com o corpo dela mesmo. Né? Ela é... Ela tem uma dificuldade maior de fazer uma volta na quadra, caminhando, nesse sentido. Então, a caminhada, supostamente, ela é uma atividade física mundialmente orientada, né? Mas que, sim, hoje a gente também tem que tomar cuidado para quem orientar. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas têm limitações articulares em cima disso. A pessoa, ela pode ter uma condromalácia significativa, né? Ela pode ter uma síndrome do impacto, coxa-mural. Então, são patologias que podem atrapalhar a pessoa para caminhada. Que a caminhada não seria o ideal. Entende? Então, assim, mas, de via de regra, aquela pessoa que está, que não sente nada, que está, vamos dizer assim, que não se sente bem, acho que sim, acho que não vejo muito problema, né? Acho que o problema seria maior ela pegar e subir grandes ladeiras ou descer grandes ladeiras num primeiro momento. É que seria ruim nesse sentido, né? Então, e uma coisa que nós não falamos aqui, que eu acho que é importante, por favor. É assim, a questão da longevidade, ela só vale a pena enquanto a pessoa tiver a autonomia dela. Ah, com certeza. Certo? Sem autonomia... Isso. Eu acho que isso seria uma coisa, acho que é importante frisar isso, porque a questão da autonomia física, ela é fundamental para a autonomia mental. Certo? Então, assim, então a gente sabe hoje que a atividade física, sim, ela é um fator fundamental de acontecer na vida das pessoas, dentro daquele nosso protocolo, não intenso, não precisa aquilo, mas de forma regular, para garantir a pessoa, vamos dizer assim, a probabilidade de uma autonomia plena. Entendi. Porque não vale a pena viver muito sem a autonomia. Para a maioria, talvez, das pessoas, não vale a pena viver um dia nesse sentido. Então, a gente vê hoje, sim, que todos nós estamos buscando querer viver mais, só que nós estamos ainda muito imaturos, em relação à capacidade de como fazer para viver mais. E, sim, nós vamos ter que nos condicionar e amadurecer as ideias de uma vida mais regrada, de uma vida mais balanceada, para que a gente possa, sim, lá na frente, continuar usando esse corpo, esse corpo como uma ferramenta, realmente, de se viver a vida plena lá na frente. Você sabe que os trabalhos científicos estão mostrando que a extensão da vida, ou seja, estamos vivendo mais, mas a qualidade não está acompanhando. Esse é o grande problema. E essa é a ideia desse programa, né? De como ajudar as pessoas a melhorar a qualidade. Porque o tempo, nós sabemos que vai aumentar. Só que se nós não melhorarmos a qualidade, vai ser uma vida infeliz. Então, é por isso que nós estamos conversando sobre atividade física, que ela é fundamental aqui, né? Eu acho assim que se você, cada intervalo de programa, você levantar e for na cozinha tomar meio copo d'água, você está fazendo duas coisas, atividade física e está limpando o organismo. Então, assim, deu o intervalo, plim, plim, vai lá, vai na cozinha, pega um copo d'água, vai bebendo, vai até o quarto, volta, ou seja, faz um pequeno circuito de movimento, né? Bota uma música e coloca, chama o marido ou a esposa e dança naquele intervalinho ali, né? Que você já está conversando e dando risada. São pequenas coisas que eu acho que podem fazer uma diferença, né? Sim. Eu gosto sempre de usar um exemplo que é, como é que tu pega uma pessoa que ela está acostumada a ficar durante muito tempo parada no dia a dia dela, de uma maneira em geral, muito mais parada do que ativa. E essa pessoa, ela, tu quer fazer com que ela se movimente. Que mecanismo tem que fazer para que o cérebro entenda uma coisa do tipo... Tem que mexer. Tem que mexer. Então, repara que é sempre mais fácil para ela empurrar para frente. Eu vou fazer amanhã, eu vou continuar. Só que, com o passar do tempo, já se passaram aí tipo um, dois, três, cinco anos. Sim. E esse problema, ele é plenamente reversível em qualquer estágio da vida do ser humano. Nós temos casos de pessoas que começaram a se exercitar aos 70 anos, que realmente ganharam uma vitalidade física e uma qualidade de vida plena, fisicamente falando, a partir dos 70, sem ter feito poucas, vamos dizer, muito pouca atividade física antes. Então, se a gente começa... Mas o corpo, ele responde, né? Ele responde, ele responde isso. É que ele foi montado para se movimentar o organismo humano, né? Exatamente. É feito para isso, né? Nós somos feitos de pernas e braços, ou seja, é para nos movimentar, né? Ele só não foi feito para ficar parado. Ele só não foi feito para ficar parado. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa questão do tipo, olha, organiza o teu dia, enxerga, dá um passo para trás, enxerga o teu dia, como é que ele é. E aí tu vai ver que, de repente, o teu dia, ele está desbalanceado. Tá certo? E uma pessoa, para se tornar fisicamente ativa a partir do zero, sim, ela tem outros temas de casa a fazer. Ela tem que se alimentar melhor, ela tem que dormir melhor, ela tem que, talvez, trabalhar menos, né? Ela tem que realmente procurar se relacionar melhor. Então, para que ela viva melhor com ela e ela consiga transformar isso aí fisicamente, ou seja, transformar isso em movimento. Não precisa se exercitar todos os dias, uma, duas horas por dia. Não. Três vezes por semana está excelente, com uma atividade bem dosada, bem orientada, segura, vão garantir uma longevidade realmente plena. Claro. Desde que associada a todos os outros fatores juntos, né? Claro. É, então nós vemos que a atividade física, o movimentar, tudo aquilo que foi feito para aquilo que nós fomos feitos, nós fomos feitos para sermos caçadores, catadores, buscadores, nos relacionarmos. A vida é feita de relacionamento e o relacionamento é com a atividade física, é com o movimento. Nós dançamos, nós conversamos, nós passeamos, nós namoramos, ou seja, se nós pensarmos, a estrutura da nossa vida é feita em cima do movimento. Vida é movimento e saúde é ritmo. Então, desde dançar, desde cantar, desde tudo. Então, nós queremos agradecer ao professor João Batista Nunes e nós nos vemos no próximo Viva Bem aqui na TVE. Tchau, tchau, tchau. Tchau.